Tem sete meses que a vendedora Sandra vive um pesadelo por causa da venda de um carro. Tudo começou quando a Sandra entregou o carro para o genro dela vender. Só que o veículo foi entregue para o amigo do genro, que vendeu para outra pessoa que a Sandra nem sequer conhece. Não sei com quem está o carro. Está sumido. Assim, eu falo com a pessoa, mas só que a pessoa fala que tem que resolver com quem vendeu, porque ele tinha uma dívida com ele, né? O carro da Sandra é esse que aparece na foto. Segundo a proprietária, o veículo está avaliado em 50 mil reais. Só que o carro não está quitado e a Sandra continua pagando as parcelas. Segundo a vendedora, o homem que hoje está com o carro dela teria recebido o veículo em uma dívida. Mas ele não tem o documento, já que o carro ainda está em nome da Sandra. Para piorar ainda mais a situação, nos últimos meses vem chegando na casa da Sandra várias multas do veículo. Chegaram já três multas nele, para mim, lá no meu endereço. A última agora foi dia 28 de agosto, lá na GEO, em Trindade. Sandra diz que já procurou a polícia para tentar fazer um boletim de ocorrência, mas foi informada que o caso não se enquadra em estelionato. Por isso, não é um caso de polícia, e sim um desacordo comercial. Quando a nossa equipe estava gravando com a Sandra, o homem para quem o genro dela entregou o carro para ser vendido, ligou prometendo devolver o veículo. Esse advogado explica por que o caso da Sandra pode não se enquadrar em estelionato. Na verdade, não é que não configure, pode ser que ela não tem provas suficientes ainda do crime de estelionato. Mas, ao meu ver, aí sim, se ela conseguir provas, e municiar essas provas, e demonstrar para a polícia que está tendo uma má fé, e está tendo um proveito econômico do ilícito, aí sim configura o estelionato, e ela consegue fazer o boletim de ocorrência. Segundo especialistas, infelizmente, casos como esse da Sandra são bastante comuns. A cada minuto, algumas pessoas em todo o país acabam caindo em golpes, ou então acreditando demais, passando veículos ou imóveis para pessoas próximas ou até mesmo conhecidos. E aquela situação de um negócio que pode parecer bom, na verdade, pode virar uma grande dor de cabeça. Por isso, é importante ficar atento. Não existe gerro, não existe amigo nesse momento de acordo comercial ou até mesmo a venda de veículo. Você tem que pesquisar muito bem, saber com quem você está lidando, fazer o pagamento à vista, se possível, e transferir o veículo e comunicar à empresa que está fazendo o financiamento. No caso dela, ela tem que tomar providência junto ao Detran e fazer o bloqueio desse veículo para não tomar maiores prejuízos com multas e mora desse veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.